Famílias de baixa renda que possuam um único imóvel podem ter direito à assistência técnica para reformas. O governo pode estabelecer condições para o repouso de profissionais de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional e as dicas da agenda cultural que tem shows de Paulinho Mosca e Alceu Valença. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram a proposta dos deputados Maxi Lemos, André Siciliano e Dionísio Lins, que garante a famílias de baixa renda que tenham um único imóvel no Estado e morem nele o direito à assistência técnica de habitação e interesse social. De acordo com o texto, para ter direito às reformas de melhoria habitacional gratuitas, as famílias devem ter um único imóvel e residir no local há pelo menos três anos. Segundo os autores, a política visa assegurar moradia digna para a população mais vulnerável. A matéria foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. São questões que o Estado tem capacidade orçamentária e financeira para resolver. Nós não vamos construir uma casa nova, nós vamos fazer um banheiro justo, com água, com a cerâmica devida, com o esgoto tratado, como tem que fazer, botar a porta onde tem o telhado, criar as condições mínimas, acabar com a insalubridade. Investimento em torno de 15 mil reais, que o trabalhador do dia a dia não tem dinheiro para fazer. Então, esse é o projeto. Poder público e empresas privadas podem ser obrigados a divulgar nos sites da internet a localização e o limite de velocidade dos radares fixos instalados nas rodovias e estradas estaduais, mesmo aquelas administradas pelo governo federal ou prefeituras. O descumprimento da regra pode resultar em multa. O texto aprovado do deputado Tiago Pampolha vai ser analisado pelo governador. Proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues determina que eventos ao ar livre realizados no Rio sejam adaptados para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Instalação de rampas, rotas de fuga, locais reservados, sinalização de bares e bilheterias, colocação de pisos planos horizontais, são algumas das exigências do projeto, que foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O símbolo mundial do autismo deve ser incluído nas placas que indicam atendimento prioritário em estabelecimentos do estado do Rio, como supermercados, bancos e farmácias. É o que diz o projeto do deputado Rosenberg Reis, que foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna o plenário para mais uma votação. O governo pode ser autorizado a estabelecer condições de repouso para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e profissionais da enfermagem durante a jornada de trabalho. O projeto foi aprovado na sessão extraordinária desta quinta-feira. Acompanhe os detalhes da votação com Fernanda Nogueira. Motoristas do estado do Rio que receberam multas do Detran nos últimos cinco anos e ainda não quitaram o pagamento, podem ficar livres dos juros que incidem sobre o valor da penalidade em atraso. É o que prevê o projeto do deputado Léo Vieira, que autoriza o governo a anistiar os devedores. A proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. A proposta da deputada Mônica Francisco autoriza o Poder Executivo a criar áreas de repouso nas unidades de saúde da rede pública para serem utilizados por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem durante a jornada de trabalho e intervalos. O local deve ser exclusivo para descanso, com ambiente arejado e boas condições sanitárias e de higiene. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. Muita gente descansando em almoço xarifado, salas inadequadas, com lixo hospitalar, inclusive, com rejeitos. Então essa é a condição hoje do conjunto dos trabalhadores da saúde. Então técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então por isso esse projeto é de suma importância. E o Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das baianas de Acarajé. O programa deve garantir que as baianas trabalhem em todos os municípios do estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. Nós pensamos em um programa que viesse garantir esse exercício pleno em todos os municípios. Que aí vai ter um amparo do estado, um programa que vai trazer toda a parametrização do funcionamento e da venda desses quitutes e dessas mulheres poderem trazer o sustento para dentro das suas casas. Já a deputada Marta Rocha quer criar regras para a doação de cabelo humano usado na confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer. De acordo com o texto, o governo deve cadastrar as entidades do terceiro setor aptas a receber as doações. E essas instituições devem emitir um termo de recebimento do produto com informações sobre o doador, o peso do cabelo doado e a data da doação. O texto diz ainda que devem ser oferecidos cursos de capacitação na FAETEC para interessados em trabalhar na confecção das perucas. O projeto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. O Rio pode ganhar uma política estadual de incentivo à música gospel. O projeto do deputado Samuel Malafaia tem como diretrizes estimular o acesso à produção, registro e difusão das composições e a implementação de políticas públicas relacionadas à promoção da música gospel. A proposta recebeu dez emendas e voltou para as comissões. E este final de semana o cantor Paulinho Mosca comemora 55 anos com o show Beleza e Medo no Circo Voador. Veja agora na nossa agenda cultural, que também tem Alceu Valença na Praia de Copacabana e muitas opções para os amantes do teatro. A agenda cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Sucesso de público, Tartufo reestreia no Teatro Dulcina. A peça traz uma reflexão sobre questões que estão aí até hoje. Os falsos devotos religiosos, o charlatanismo e a influência da religião no convívio familiar. A comédia fica em cartaz até o dia 28 de agosto, sábado e domingo, às 7 da noite. O endereço está aparecendo aí pra você. A companhia Os Buritis estreia o espetáculo de teatro-dança depois do silêncio. Baseada em fatos reais, a peça narra a trajetória de uma menina surda e cega. Ellen Keller recebe ajuda de uma professora na difícil tarefa de aprender libras. Nasci ouvinte, como a maioria de vocês. Mas tive meningite, com mais ou menos 3 anos e meio, e perdi a audição. Depois do silêncio, vai do dia 25 de agosto até 4 de setembro, quinta a domingo, às 8 da noite. O espetáculo Boxes faz única apresentação na sede da Companhia dos Atores. O projeto de teatro visual conta com uma instalação onde caixas apresentam shows e jogos interativos, que podem ser assistidos somente por um espectador por vez. É uma experiência única, pessoal e delicada. O projeto abre ao público no sábado, dia 27, das 3 da tarde às 6 da tarde. Paulinho Mosca celebra 55 anos, voltando ao Circo Voador, com a turnê Beleza e Medo. O músico, cantor e compositor lançou discos, fez participações de gala e comemorou momentos importantes da carreira nesse palco. E a animação para esse reencontro é grande. A turnê pousa no Circo Voador na sexta, dia 26. Os portões abrem às 10 da noite. No domingo, estreia o espetáculo Valencianas II, na praia de Copacabana. Depois do sucesso de Valencianas, o cantor Alceu Valença e a orquestra Ouro Preto, dirigida pelo maestro Rodrigo Tofolo, prometem embalar e encantar o público com canções que marcam a história da música brasileira. A apresentação é no domingo, dia 28, às 6 da tarde, e é de graça. Quer começar a semana com tudo? Então se liga na peça O Astronauta, no Teatro Firjancese. Com inspirações claras nos clássicos da cultura pop 2001, O Modicéia no Espaço e Interestelar, o ator Heriberto Leão vive um homem isolado que se vê como um astronauta em uma missão intergaláctica. A viagem é uma jornada interior sobre a existência humana, a memória, a morte e o tempo. A peça estreia no dia 29, segundas e terças, 7 da noite. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você e até amanhã.